Mais de 60 alunos que participam do programa Unifeb Aberto à Melhor Idade ficaram emocionados com a exibição de áudio de rádio das décadas de 40, 50, entre outras. O diferencial foi a apresentação de um dos programas culturais da época. Na verdade, está sendo uma emoção muito grande os alunos compartilharem uma época que eles viveram, anos 30, 40, 50, com um professor que trouxe a ideia, o professor Marcos Nepomuceno, trouxe essa ideia de apresentar esse rádio, essa novidade para eles. Então está sendo uma tarde de bastante emoção. Muitos se emocionaram ao ouvirem os programas e as músicas. O senhor Antônio ficou muito feliz com esta exibição. Eu lembrei agora, todo mundo tinha rádio e a gente sempre ouvia essas rádios que estão passando. É bem emocionante mesmo, viu? O professor deste projeto realizou uma busca na música, imagem e som do Rio de Janeiro. Esse rádio, na verdade, é uma réplica, só que internamente é um computador. Agora, o que tem lá dentro, esses arquivos, eles pertencem ao MIS, que é o Museu de Imagem e Som do Rio de Janeiro. Então, o que nós fizemos foi resgatar algumas das gravações da época e trazer para que eles ouçam e façam a recordação. Na verdade, são programas que muitos deles escutaram, né? Na juventude ou até adolescência. Os alunos desenvolvem várias atividades diárias. E segundo a coordenadora do projeto, cada dia tem uma surpresa. O programa Unifeb Aberta Melhoridade é um programa já fixo, bem estabelecido. Então, a gente tem várias atividades diárias. Ele é de segunda a sexta. E toda tarde a gente tem uma novidade para essa população, para essa faixa etária acima dos 50 anos, né? Que é dita a terceira idade. E também para os idosos acima de 60. Então, cada dia a gente tem uma atividade, uma proposta, né? Aulas que são fixas, por exemplo, matemática e inglês para desenvolvimento intelectual. Mas também a gente tem atividades como essa palestra que a gente está tendo de pessoas convidadas, professores convidados e pessoas da comunidade também. Aulas que são fixas, por exemplo, matemática e inglês para a gente tem uma atividade. Aulas que são fixas, por exemplo, matemática e inglês para a gente tem uma atividade.